Música Menino da alma muito meu, mas sentimento Não tem segredo em mim falando a dor Eu só confio em mulher com mais de trinta Pelo destino, a gente é, ela é perdoa Há de um capricho, pode ser de qualquer raça Ela tem que ver, ela está lendo, ela é boa Não interessa se ela é coroa Para ela, velha, é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Para ela, velha, é que faz comida boa Música A nossa vida começa os quarenta anos Não tem segredo fosse o selo das pessoas E cada célula não fica separada Porque a vida declarava desde jovem Pelo destino, a gente é, ela é perdoa Porque ao contrário, se ela é essa pessoa Não interessa se ela é coroa Para ela, velha, é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Para ela, velha, é que faz comida boa Vou me casar pra ganhar os seus carinhos E ver sozinho a gente desacorçou E uma ursa e mulher não vale nada É que nem peixe vira fora da lagoa Para ela, capricho, pode ser de qual é a raça Para ela, velha, é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Para ela, velha, é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Para ela, velha, é que faz comida boa Por que você não passará Por que você não passará Você sabe que me encontra, você tem meu endereço Mas você não passará Por que você não passará Por que você não passará Você sabe que me encontra, você tem meu endereço Mas você não passará E numa cama redonda, coloquei o poço da água Quando o trem vai girar E no quarto espelhado, pra se ver se tornar Quando o bolso se for ganhar A beijinha do toquinho, coloquei bem no cantinho E numa cama redonda, coloquei bem no cantinho Você sabe que me encontra, você tem meu endereço Mas você não passará A beijinha do toquinho, coloquei bem no cantinho E na cama redonda, coloquei bem no cantinho A banheira, 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 banheira E na cama redonda, coloquei bem no cantinho E na cama redonda, coloquei bem no cantinho É isso aí pessoal, valeu!